Boa tarde, boa tarde. Aqui vai ser o bolo do free-fryer. Ele vai ser branco e cinza. Vou usar aqui a forma 18, serve 15 pedaços, mas dá até 20, cortando certinho. Recheio de ninho com chocolate e cada base de recheio eu usei 200 de leite, 220 de leite condensado, uma colher de margarina e uma colher de açúcar. Vou usar o bico M para forrar o bolo inteiro aqui. E vou usar o bico, vai ser branco e cinza em cima. Está bem encheado, o cheio está estufado no recheio. Com até tortinho o bolo, quando enchei que tem? Só colocar aqui para alisar, viu? Pode ser bico M, pode ser bico perlé, pode ser bico manga sem bico. Todos eu fiz o teste e dá para fazer. E não tem problema, aqui eu bati 400 e meia de chantilly. Pronto. É para usar aquela manga lá, aquela é a cinza. Só que eu comecei e nem acabei esquecendo. Aqui é só, e vou só alisar aqui um pouquinho, viu? Para tirar aqui o excesso e deixar certinho. Olha os buraquinhos que ficarem aqui, a gente coloca o bico de chantilly. Não ficou buraco, não ficou buraco. Vou botar meio tortinho, ficou certinho já, viu? Aqui eu vou tirar mais porque eu vou colocar a decoração em cima, umas pitanguinhas. Se eu deixar muito alta, vai ficar muito grossa o bico de chantilly. Então, vou alisar para tirar mais. Só alisando aqui assim, até tirar, viu? Como é cor diferente, são cores, eu vou gravar. Mas eu tenho já alguns modelos do Free Fire já. Mas diferente, eu vou gravar. Se fosse igualzinho, eu não ia gravar não. Quem não tiver o bico de serrinha, pode ser uma espada, uma faca de serra, viu? Aquela grande dá o mesmo efeito. Essa espada aqui é boa, porque ela é um triângulo, ela pega certinho dentro da forma. Aquela triângulo. Abaixo não pegou, então. Ó, não gostei, então eu vou tirar de novo, como um casco. Vou tirar de novo, porque eu não gostei, então vou usar a outra parte, que é a parte fininha, viu? Essa aqui eu usei, não gostei muito, não. O papá que é a parte bem fininha. Marcaço. Não, ficou legal, é melhor que a outra. Assim, se fez, não gostou, tira. Já tiraram, depois eu não sei o que fazer errado, hein? Ó, vou usar aqui o preto, viu? Vou só pingar um pouquinho, fazer o cinza, né? Só pinguei, viu? É? Deixa eu colocar aqui a manga, aqui. Pra não sujar a outra. Vou pegar aqui a mesma, que eu usei agora a outra. Ó, eu quase não compro corante cinza, nunca compro. Não compro corante laranja, porque eu faço com uma combinação de cores. Quando o verde acaba, eu coloco amarelo com azul, da verde. Quando o lilás acaba, eu coloco rosa com azul, da lilás. Se colocar mais azul, fica roxo. Entendeu? Quando o marrom, eu quase não busco que eu faço do... 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 Do meio com o verde amarrão. Tá? Quem não... Quem esquecer a cor, é só fazer, viu? Dá certo ali. O cara que me mandou é assim mesmo, viu? Todo branco, em cima, aqui, assim, ó. Tô seguindo o dela. Tô seguindo o dela. Tô seguindo o dela. Eu acho que vai faltar um pouquinho. Esse pouquinho aqui, ó. O que eu acho vai faltar, foi o pouquinho que ficou na... Um litro, ó, de chantilly. Eu acho que vai dar. Vou rapar aqui até dar. Tem que dar. Vou rapar, né, com a colher vazia ali, até tirar os cinco bichinhos aqui, né? Tem que dar. Aqui... Ah, tem pouco aqui, né? É, tem que dar. Já, 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 né? Foi um sacinho. Vou pegar aquela parte boa, essa aqui mesmo, está ótimo. Três desenhos. Aqui ó, Magno, gente boa. Magno, em cima. Um jogador mestre. A cena que vem na frente do bolo. Essa frase. Olha só. Os jogadores. Não vou encaixar tanto, porque eu vou tirar para colocar a tampa, então eu vou deixar um pouquinho assim para não sujar o desenho. E aí a idade dele, 19. Uma granada e outra granada. Está vendo? Um bolinho bem fácil de fazer. Ficou legal. Vou encostar mais aqui para ficar melhor para mostrar. Free Fryer, quem gosta de jogar aí, quem conhece alguém que gosta de jogar, ele vai fazer um bolinho assim e vai gostar muito. Rápido e fácil de fazer. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima e fique com Deus. Boa tarde. A sombra está na frente? É, a sombra está na frente. Oi, estou aqui. Tchau. 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 Tchau.